Música Falando na real mesmo, a traição, ela acontece Quando você mesmo nos espera, você acha que está tudo bem, que está feliz Você vê que o cara tem caráter, é bonito, ele te trata muito bem, te chama de princesa Ele tem na casa dele uma mulher maravilhosa Maravilhosa, bonita, gostosa, maravilhosa, linda, honesta, respeita ele É obediente O cara quando não tem caráter, isso não vale nada Porque ele vai trair Ele vai trair a sua confiança Ele vai trair, ele vai mentir Ele vai até questionar a sua inteligência Pode crer A traição acontece quando o cara não tem caráter Porque ele tem tudo na casa Porque ele tem uma mulher linda esperando por ele A mulher tem a sua independência financeira É bonita É inteligente Respeita ele É honesta Ama esse cara Ela faz tudo para agradar esse cara Mas nada disso adianta Se esse homem que está com você é honesto É de bom caráter Ele pode te fazer você sentir um lixo Sabe por quê? Porque ele acha que tudo que a gente faz ainda é pouco Porque o homem gosta que a mulher obedeça O homem gosta que a mulher limpe a casa todo dia Ele gosta que passe as roupas dele Deixa sempre as roupas limpas e dobradas da gaveta dele Arruma todas as bagunças dele Ela faz tudo para agradar esse homem Faz de tudo E o que acontece? Você é enganada É traída É iludida É humilhada Vamos ser Vamos ser sinceros Vamos lá Você vai sair com o seu boy Se ele De repente Passou uma mulher gostosa Ele vira o pescoço Para olhar para ela Com você do lado Você pode ter absolutamente certeza De que ele é mau caráter Se ele não te traiu Ainda vai te trair É esse pequenino detalhe Ele está do seu lado Mas ele olha para as mulheres na rua Você tem que ver Você não pode ser cega Você não pode ser otária Você tem que ser esperta Entendeu? Porque assim Para o homem Nunca é o bastante Ele pode dizer para você Todos os dias Eu te amo Acorda Um beijo Te amo Vai para o trabalho Um beijo amor Te amo Mas pelas costas Vai tomar uma gelada Com os amigos Azara umas garotas É assim que acontece É o que acontece Com a maioria das mulheres Inclusive eu A traição Não é apenas Beijo e sexo não Você tem que tirar isso Da cabeça Azarar a mulher do trabalho Dar um tapinha na bunda Da mulher do trabalho Olha para todas as mulheres Na rua Ah Empresta seu casaco Empresta isso Pega alguma coisa No meu cartão Deviso de pago A traição Não é apenas Beijo E sexo não Minha amiga Mulher deu mole Já era A carne é fraca É traição Claro que é Cheio de Chamego Em cima de mulher Azarando as mulheres Do trabalho É traição Um simples trocar de telefone Com outra mulher É traição E vocês precisam Acordar para isso Quando chega em casa É o amor Da vida dele Nós Eu sou A rainha dele Mas do portão Para fora Ele é um cafajeste É por isso Que vocês tem que acordar Tem que ver O que realmente Essa pessoa pensa Pelo olhar Pelo jeito de falar Ele fica duas horas No banheiro Conversando no celular Se ele bota A senha no celular dele Para você não mexer Se ele não te traiu Ele vai te trair Isto é um homem De mau caráter Isso tudo é traição E lá A mulher esperando Lá por ele Uma mulher bonita Eficiente Que ama esse homem É honesta Respeita E valoriza E o pior Esse homem De mau caráter Ele mente Para você O tempo todo Porque ele sabe Que você vai Acreditar nele Ele faz A manipulação Ele faz Uma lavagem Celeral Na sua cabeça Mostrando que você Não é inteligente O suficiente É por isso Que ele mente Porque ele sabe Que você vai Acreditar É isso Ele manipula E ele fala Muitas mentiras E você acredita A traição É uma coisa séria Já vi muitos casos Que já perdoaram O casal voltou E perdoaram A traição E não deu certo Porque ele fez de novo Amigas do gueto feminino Abra os olhos Minha vida Por causa de homem Era um pior Do que o outro E quando apareceu Esse É esse Mas não é Quando você Pensa que encontrou A tampa Da sua panela Na verdade Essa panela É enferrujada É uma pessoa De mau caráter É uma pessoa Que se apaixona Por outra mulher E você Que se dedicou Anos e anos Com ele Torna-se Um nada Pra ele Abre os olhos Sejam espertas E por favor Parem Parem de ir Atrás Desse homem Que te traiu Se ele te traiu É porque ele Nunca te amou Ele não gosta De você Conselho de amiga Conselho de quem Já passou por isso Uma Duas vezes Já passei por isso Ele te abandonou Não corra atrás Não faça Essa besteira Parem com isso Parem de procurar O cara Num trabalho Parem de perturbar Ele Telefonando Mandando mensagem Você vai sofrer Mais ainda Ele vai te ignorar Ainda mais Não corra atrás Não fique desesperado Chore o que tem que chorar Quebre tudo Na sua casa Chore Role no chão E chore Mas não procure ele Vai ser a pior coisa Que você vai fazer Porque além De você Se desvalorizar Ele vai te ignorar Mais ainda E a mulher E a mulher Que está com ele Não vai gostar E vai criar Aquela confusão Aquele barraco E o homem Vai estar gostando Porque vai ter Duas mulheres Ligando por mim Nossa Que maravilha Para de ir No trabalho Para de telefonar Para de telefonar Para de mandar mensagem Para de procurar A família dele Para saber Como ele está Você tem que ter Valor Se ele Dê o silêncio Dê o silêncio Para ele também Se ele não Fala mais com você É porque ele Não gosta mais de você Dói Eu sofro até hoje Eu não posso mentir Para vocês Sinto saudades Todos os dias Eu sinto falta Mas eu estou em pé De vez em quando Eu dou uma recaída E choro Choro Mas eu fico em silêncio Eu não fico Correndo atrás dele Para quê? Você vai sofrer mais Porque ele vai te dar Menos valor ainda Você precisa se valorizar Eu sei que é duro Eu sei que é sofrimento Eu sei que dá muita vontade De falar com ele É saudade A gente chora Mas não façam isso Você vai estar Se desvalorizando Você vai ficar Cada vez mais Insignificante Para ele Então é isso Minhas amigas Do gueto feminino Pelo amor de Deus Vamos ser Independentes Vamos nos desvalorizar Não se tranque em concha Dentro da casa Enfurnada Dentro de casa Vai sair Nem que seja sozinha Não faça como eu Eu chorava todo dia Tem dia Que a saudade é muita Mas eu sei Eu coloco na minha cabeça E digo Amanhã Eu vou estar melhor Então é isso Amigas Se valorizem Não se larguem Vai para o salão de beleza Se arrumem mais Saem com os amigos E nem que seja sozinha Vai passear no shopping Vai no cinema Vai visitar um parente Chama as amigas para sair Qualquer coisa Cara De repente você encontra O cara que você namorou Há muito tempo Vamos conversar Vamos sair Você tem que seguir Eu sei que é difícil É difícil até para mim Mas eu tento levantar Sacudir a poeira E seguir em frente Então é isso amigas Me dá um like Por favor Para ajudar nesse canal Eu sei que é um canal simples É um vídeo simples Mas é mais conselho Do que conteúdo Eu sei Mas um like Não custa nada Me dá Deixe nos comentários O que você acha Vamos trocar ideias Dê um like Bem legal Bem bacana Para ajudar esse canal E espero que vocês Possam se valorizar Nós somos mulheres fortes Independentes E vamos conseguir Um beijo Um abraço E fui